Olá consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre cinco habilidades essenciais para o consultor empresarial. E a primeira delas é ter uma comunicação persuasiva. O que é uma comunicação persuasiva? É a capacidade de fazer com que o seu cliente execute uma ação que você deseja que ele execute usando argumentos legítimos. O nome disso é Copyright. Se você não conhece ainda, se você não sabe o que é Copyright, assim que terminar esse vídeo, vai pesquisar sobre isso, coloca no Google que você vai achar muita coisa sobre esse assunto. Copyright é a arte de você ser claro, de você falar com clareza para o seu cliente, exatamente a mensagem que melhor representa o seu propósito naquela conversa, na entrega daquele conteúdo. Então quando você consegue falar com clareza e dizer exatamente aquilo que o teu cliente ou que o teu prospector espera que você fale, você vai ser muito mais efetivo, você vai ser muito mais assertivo. Eu vejo muitos especialistas falando sobre os seus métodos, falando sobre as suas ferramentas, falando sobre os seus processos de consultoria. O cliente não quer ouvir isso, o cliente não quer ouvir o seu processo, a sua ferramenta, como é que você faz. O que o cliente quer de verdade é a transformação que você gera para o negócio dele. E você tem que ir em cima daquilo que é o maior desejo do cliente, o maior desejo ou a maior dor. As pessoas compram essencialmente por dois motivos. Ou porque desejam algo, ou porque tem um problema que elas querem resolver, tem uma dor que elas querem sanar. Por exemplo, o cara que tem um carro e ele quer comprar um carro melhor, de um ano melhor, um carro mais moderno, um carro com mais recursos do que o carro que ele tem hoje. Isto é um desejo, ele quer ascender naquele propósito, mas é um desejo não urgente. Provavelmente ele não tem tanta urgência assim de trocar o carro dele. Mas se ele tiver uma dor de dente, é provável que ele se apresse para ir ao dentista, porque a dor de dente incomoda muito mais do que ele não ter o carro que ele deseja ter. Isso significa dizer que as pessoas compram muito mais pela dor do que pelo desejo. Então se você tiver que construir a sua comunicação, na hora que você for construir a sua comunicação, para melhor dizer, o ideal é que você fale muito da dor do seu cliente. Que você fale do problema do seu cliente, do problema que você consegue resolver, aquele problema que você entende melhor do que ninguém e que você sabe resolver melhor do que ninguém. Eu vou te dar um exemplo aqui do cara que está com uma dor de barriga e ele vai no médico, porque ele está sentindo aquela dor ali, sei lá, dor de barriga. Estou chutando aqui uma dor qualquer. Mas quando ele chega no médico, o que o médico faz? O médico chama ele aqui para conversar, pergunta e aí o cara começa a explicar sobre a dor que ele está sentindo, que quando ele come determinada coisa, quando ele faz determinada ação e aí a dor aumenta ou diminui, não sei o que, ele vai explicar a dor. E o médico o que faz? Chama ele para ir para a maca, para falar mais ainda da dor. O médico leva ele para a maca, vai examinar, toca nos pontos de dores ali, provocando ainda mais dor naquele paciente e falando também da dor. Quando termina tudo ali, ele chama o paciente de volta lá para o birôzinho dele e o que ele faz? Fala mais uma vez da dor. Ele vai explicar o que é aquela dor, quais são as causas, por que o cara está sentindo aquela dor. E aí, em 10 segundos, ele passa o remédio. Ou seja, ele falou 95 minutos, 90% da consulta, se for uma consulta de uma hora, de uma hora e meia, ele falou 90% do tempo sobre a dor. E em 10 segundos ele deu a solução. Porque o que o cliente quer de fato é se livrar daquela dor. Então, quando você fala da dor do seu cliente, do problema do seu cliente, você mostra que você sabe resolver o problema do seu cliente, na hora que você passa a solução, ele executa a ação que você deseja imediatamente. É como o cara que sai do médico com receita. Ele vai direto para a farmácia comprar aquele remédio, porque ele entendeu que o médico sabe o que está dizendo. Então, se você quer ter uma comunicação persuasiva, fale da dor do seu cliente. E explique o problema que você conhece, que você sabe resolver como ninguém. Que todos aqueles empresários que estiverem passando por esse problema, vão se identificar com aquilo que você está falando. Isso aqui é ter uma comunicação clara e persuasiva. Estuda Copyright. Terminar esse vídeo aqui, te dou uma dica. Vai estudar Copyright. Que é a arte, exatamente de, como alguns dizem aí, de maneira grosseira, mas serve aqui para ilustrar o que a gente está falando. É a arte de transformar palavras em dinheiro. Então, saiba como dizer, saiba como falar com o seu cliente. Segunda habilidade essencial que você tem que ter agora como consultor empresarial, mais do que nunca. Agora você precisa ter habilidades em vendas. Você precisa saber vender. E quando eu falo vender, não estou me referindo só a você negociar com o cliente na hora que está ali na frente dele, não. É você ter uma estrutura para atrair interessados para o seu produto, para o seu serviço, e transformar esses interessados em clientes pagantes. Tudo que ocorre entre esse espaço do cara que é interessado e o cara que compra, tudo o que ocorre aqui é o seu processo de vendas. Você tem que ter um processo de vendas. Como é que você atrai o cliente? Quando você atrai, você leva ele para onde? Você tem uma landing page? Está capturando os e-mails desses caras? Como é que você interage com ele? Como é que você retém esse cliente dentro de um funil de vendas? Você tem que ter um processo de vendas estruturado. E mais do que nunca, agora você tem que ter um processo de vendas estruturado na internet. Porque nós observamos que uma tendência que já era muito visível, que é a consultoria digital, que as pessoas irem para o digital, agora nessa crise do coronavírus, as pessoas mais do que nunca redescobriram o poder da internet como canalizador de negócios. E o empresário muitas vezes nem quer o consultor lá na empresa dele. O que o empresário quer de verdade é a solução que o consultor tem para a empresa dele. Às vezes o consultor na empresa é até incômodo, porque o cara tem que fazer ajustes na rotina para poder receber o consultor. Então o ideal é que você saiba como estruturar um processo de vendas através da internet, capturar leads, capturar prospects, fazer prospecção. Pode ser por telefone também. Você pode prospectar por telefone. Tem uma técnica que a gente usa com os alunos lá no treinamento que eu chamo de lista, liga, agenda e oferta. É um funil de vendas por telefone. Você pega uma lista, liga para ela, vai agendando os encontros, vê quem é que consegue te receber ou quem quer ouvir a tua solução, quem te dá espaço para explicar o problema que você resolve. E daqueles todos que você conseguir explicar, alguns vão te contratar. Isso é um funil de vendas por telefone. Lista, liga, agenda e oferta. Então faça isso. Você tem que ter um processo de vendas. Mais do que nunca o consultor tem que saber vender. Tem que ter um processo de vendas estruturado. Inbound, outbound, online, offline, mas tem que ter essa habilidade. Outra coisa que você tem que ter também, terceira habilidade importante aí, é fazer branding. Fazer branding marketing. O que é isso? É o marketing da sua marca, daquilo que você sabe fazer, das suas competências. É fazer o marketing do conteúdo que você tem. Criar presença na internet, presença online, ter pontos de contatos através de um blog, através de um site, para que o cliente, quando ele te busque na internet, ou se ele queira fazer uma verificação de quem você é, o cara vai na internet. Hoje todo mundo consulta a internet para tudo. O cara quer comprar uma geladeira, ele consulta a internet. Ele quer saber quem é um dentista no bairro, ele procura na internet. Está precisando de um contador, ele procura na internet. Então se ele quer um consultor, ele vai consultar na internet também. E se você está lá, tem uma boa presença, tem um site bem estruturado, você usa bem as suas redes sociais, tem conteúdo de valor lá, a sua marca cresce. A sua autoridade, a sua credibilidade cresce. Então tudo isso depende de você produzir conteúdo, distribuir esse conteúdo. Esse conteúdo ser de qualidade e de fácil acesso a quem está procurando o tipo de serviço que você oferece como consultor empresarial. Então faça branding, trabalhe a sua marca, faça a sua marca crescer. Agora mais do que nunca, isso é indispensável. Quarta habilidade que você tem que ter é intimidade com a tecnologia. Nós falávamos agora há pouco da mudança de hábito que houve agora com essa crise do coronavírus e uma delas é que as pessoas passaram a usar mais tecnologia. Especialmente dentro da internet. Então domine uma plataforma que você possa entregar os seus conhecimentos de forma digital. Domine uma plataforma de distribuição do seu processo de consultoria. Nós já citamos aqui no outro vídeo, se você não assistiu, volta lá uns três vídeos atrás aqui na sequência desse, que eu falo sobre algumas plataformas importantes que você pode utilizar para entregar, para distribuir o seu conhecimento. Mas o fato é que você precisa dominar essa tecnologia. Não só tecnologia para distribuir o seu conhecimento, mas para vender também. dominar Facebook Ads, dominar Google Ads, você ter um gerenciador, saber botar um pixel no seu site e rastrear todo mundo que anda no seu site, usar tráfego pago. Você dominar como se faz um anúncio, que eu costumo chamar, apontando com mira de raio laser para o seu cliente, como é que você faz uma segmentação, parar com essa história de impulsionar no Instagram, aquele botãozinho azul, impulsionar, promover que tem no Instagram, aquilo é um caça-níquel, cara. Porque você não tem ali como segmentar com precisão o cliente que você quer alcançar. Então você vai acabar perdendo toda a sua grana fazendo anúncios ali que vão ser exibidos para um monte de gente que nunca vai te comprar. Você imagina um anúncio seu sendo exibido por uma menina de 12 anos. Ela não vai nunca contratar um serviço de consultoria, ela não sabe nem o que você está falando. Imagine te contratar. Então é importante que você domine a tecnologia de marketing digital, de entrega de conteúdo, de distribuição. Tudo isso é importante que você saiba, é importante você dominar a tecnologia. E mais do que tudo, tenha uma plataforma para distribuição dos seus conhecimentos. Quinta habilidade que você precisa ter conexões poderosas. Você precisa fazer conexões poderosas. Você precisa conservar essas conexões poderosas. Se aproximar de pessoas que chegaram onde você quer chegar e extrair delas o máximo que você puder. Pertença a comunidades. Procure ingressar em comunidades. Seja um grupo no WhatsApp, seja um curso de inglês. Seja um curso de consultoria, um treinamento online, seja lá onde quer que você esteja inserido. Procure se inserir onde haja ali pessoas com os mesmos propósitos que você. Você vai fazer várias conexões ali. Eu talvez não tenha contado aqui como é que eu comecei na consultoria empresarial. Foi através de um professor em 1992. Meu primeiro trabalho de consultoria foi em 1992. E eu fiz amizade com o meu professor porque tinha interesse e sabia que ele era consultor empresarial e ele me convidou. Acabou me convidando. Viu o meu interesse. Eu fiz o meu primeiro trabalho de consultoria com ele aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Um trabalho de organizações e métodos na disciplina de OIM que existia naquela época. Não sei se tem mais. Mas o fato é que eu ter me conectado com esse professor abriu as portas da consultoria para mim. E foi uma super experiência para mim ter feito esse trabalho. Então, quando você tem conexões poderosas com pessoas que podem te levar a fazer, a alcançar objetivos que você deseja alcançar, você tem maiores possibilidades de abreviar esse caminho. Entendeu? Você consegue abreviar a sua rota, a sua trajetória, a sua jornada. Então, é importante que você pertença a uma comunidade. É importante que você faça essa construção de amizades sólidas. Eu já passei situações aqui na minha vida que eu fui apresentado por uma pessoa que me apresentou a outra e de repente eu estava ali dentro de um novo circuito com uma roda de gravidade atraindo negócios para a minha empresa. Tudo em razão das conexões que eu consegui construir ali. E quando você constrói conexões, é importante você ter docilidade no seu relacionamento, ter passimônia, não ter comportamento hostil. Se alguém for hostil com você, isola essa pessoa. Mas não seja você o mesmo que vai fazer aquilo que ele fez contigo, porque esse tipo de comportamento não sobrevive dentro da consultoria empresarial. É melhor que você tenha um posicionamento mais amistoso. E embora alguém seja injusto com você, se alguém te ferir em algum momento, cara, isola essa pessoa, mas não adote o comportamento dela. Tenha perseverança, seja firme nos seus propósitos. Não se renda aos desafetos do mundo, porque certamente muitas pessoas vão te ofender e vão na internet, especialmente se você está na internet. Existem muitos haters ali que vão comentar coisas horrorosas nos seus posts, como fazem comigo. Mas isso faz parte do jogo e você não pode se deixar levar por essas emoções. O cara que tem isso é um cara cheio de maus sentimentos. Ele está perdido na vida. Ele já revela quem ele é ali para um monte de gente que não vai querer conexão com ele. Você não tem que ser esse cara. Você tem que ser o cara que constrói conexões poderosas. Então, por hoje era isso. Nós vamos falar mais também sobre essa parte técnica da consultoria digital, mas em outros vídeos. Por hoje era isso mesmo. Grande abraço e até a próxima.